11h53, vamos dar mais um rolê pela cidade? Que é grande Tem lá na represa que tem aqui É bom né, cidade bem estruturada, rua grandona É a praça aí Só quebra a vida no meio da rua, não Medoça Galvão, contadores associados Eu vou ter que entrar aqui, foi pra mim vir direto Vamos lá perguntar Uma travessia que tem aqui Educar a escola Vamos lá que lindo, que eu vou tirar foto da igreja Que a cidade parou no tempo assim, não pela modernidade Eu gosto demais assim A gente volta ao tempo É, eu falei A gente volta ao tempo Olha Olha ali A gente volta no tempo que a gente não viveu Que nossos avós, bisavós Viveiram História Ah, feira ali Barraquinha Tá piscando, tá gravando Olha o rio ali Legal aqui Organizadinha As barraquinhas A piscão tá gravando Olha Beira de São Francisco Já falou Vale do... Até esqueci Vale do São Francisco Muito bonito Vamos pra casa agora 12h17 Beijo, vamos nos abençoe Pessoal tomando banho Trapando o cavalo Travessar de barra Muito bonito Muito bonito aqui Pela verdade Se tivesse mais tempo Ia ficar mais um dia aqui Pra descansar Olha que lindo aqui Bonito aqui Essa parada Olha Belém de São Francisco Bonito aqui É, tem que ir Nessa maravilha aí De Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto